E veja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso cunho Ao chão Ao chão E veja a vida estar tão perto Prove a paz não estar tão longe Cabe as sombras que nos seguiam Quebrou o cristal do nosso cunho Quebrou o cristal do nosso cunho E veja os tolos De outros lins Toma a cruz ao chão Até o meu coração Se derrubar 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 E veja os tolos De outros lins Toma a cruz ao chão Até o meu coração Se derrubar Se derrubar Tudo se engemer E agora Quem não temer E agora Quem não temer No importa Que ele cresça Maior que toda a sombra que a gente projetou Não importa que ele seja o único Senhor Maior que toda a sombra que a gente assiste projetar Não importa que ele seja o único Senhor